Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes para você desafiar o seu conhecimento se divertindo. O quiz de hoje será sobre língua portuguesa, especial, coletivos. Mas, antes de começar, inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. Ative o sininho para receber notificações. Deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Agora vamos começar. Este quiz terá 15 perguntas. Você terá 10 segundos para responder cada uma. Preparado? Então vamos para a primeira pergunta. Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de camelos? Resposta correta. Alternativa. C. Cáfila. Quiz Virtual pergunta. O coletivo de mapas é? Resposta correta. Alternativa. A. Atlas. Quiz Virtual pergunta. O coletivo de canções é? Resposta correta. Alternativa. B. Coletânea. Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de cardeais? Resposta correta. Alternativa. B. Coletânea. Resposta correta. Alternativa. D. Conclave. Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de animais? Resposta correta. Alternativa. B. Fauna. Quiz Virtual Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de gafalhotos? Resposta correta. Alternativa. A. Nuvem. Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de borboletas? Resposta correta. Resposta correta. Alternativa. D. Panapanan. Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de aios? Resposta correta. Alternativa. D. Panapanan. Resposta correta. Alternativa. D. Panapanan. Resposta correta. Alternativa. D. Panamanan. Resposta correta. Alternativa. D. Panamanan. Resposta correta. Alternativa. D. Panamanan. Quiz Virtual pergunta. Qual é o coletivo de caranguejos? Resposta correta. Alternativa. A. Cambada. Quiz virtual pergunta. Qual é o coletivo de obras de arte? Resposta correta. Alternativa. D. Acervo. Quiz virtual pergunta. Qual é o coletivo de poetas? Resposta correta. Alternativa. C. Pleiad. Quiz virtual pergunta. Qual é o coletivo de roupas? Resposta correta. Alternativa. D. Trouxa. Quiz virtual pergunta. Qual é o coletivo de montanhas? Resposta correta. Alternativa. A. Cordilheira. Quiz virtual pergunta. Qual é o coletivo de moedas? Resposta correta. Alternativa. D. Cabe dela. E não se esqueça. Inscreva-se no canal. Para ficar por dentro dos próximos quizzes, marque o sininho para receber notificações. E se gostou, deixe aquele joinha. Deixe também um comentário de quantas questões você acertou e sugestões para fazermos novos quizzes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.